Bom dia, meus amores. Olha só onde eu tô. É, tô no meu jardim. Ontem eu dei uma arrumada aqui no meu jardim. Depois eu mostro pra vocês. Ficou linda a frente da minha casa. Eu tô gravando em pé pra vocês olharem essa árvore aqui atrás de mim. Vocês tão vendo essas florzinhas vermelhas, né? Gente, tem uma época do ano. Daqui a pouco, daqui a um mês mais ou menos. Você não vê as folhas verdes. Você só vai enxergar essa folhagem vermelha. Pra cada cacho, a coisa mais linda do mundo. Olha só, ela já tá ficando cheia. E daí, gente, como é que tá o domingo de vocês? O domingo de vocês tá bom? É, eu dormi bastante, gente. Olha, quando eu me deitei naquela cama, menina, tinha uns amigos meus querendo conversar comigo. Mas eu tava tão cansada, tão cansada. E eu tomo um xarope, que é um speck. Ele é um antialérgico, né? Pra mim não tossir, né? E poder respirar direito, né? Não sei se todo mundo sabe que eu tenho asma mesmo. Eu nunca neguei. E esse remédio, gente, é a mesma coisa que dá uma paulada na cabeça. Você dorme assim a noite todinha. A noite toda. Mas eu não vim falar de mim, não. Eu vim desejar, sim, um bom domingo pros meus brilhantes. Vim falar também. Falar não, vou comentar só de uma youtuber aí. Que essa gente, pra ganhar visualização, elas fazem qualquer coisa. Qualquer coisa. Foi ridículo o que essa mulher fez. Ela mostrou um porquinho morrendo. Gente, olha, uma amiga minha me mandou o vídeo dessa criatura. E eu excluí na mesma hora, porque eu não consegui ver. Eu não sei como é que a pessoa posta um vídeo de um bichinho morrendo de fome. Assim, no meio do pátio. Botou no meio do pátio pro bichinho morrer. E mostrando aqui e dali como se fosse uma, sei lá. Ela é que devia estar estribuchando daquele jeito. Não um porco. Tem um ódio de gente que faz esse tipo de coisa. Tu acha bem que eu vou pegar... Ai, que susto que eu tomei. Tu acha bem que eu vou mostrar um bichinho meu, doente, alguma coisa pra mim ter visualização? De jeito nenhum, gente. De jeito nenhum. Mas eu vim falar do Gobel. Vamos falar do Gobel? Eu tenho um amigo que mora lá em Recife. E ele tá sempre de olho. Esse meu amigo, ele tá sempre de olho. Ai, disse sim pra mim. Madu, fala do Gobel. Eu digo, mas falar o que do Gobel? Madu, o Gobel parece um zumbi. Eu digo, mas como zumbi, gente? Como? Sim. E em dez festas que tem lá, no Escolatino, em qualquer lugar. Tá lá o Gobel comendo. Isto que, durante a noite, gente, disse que ele passa a noite toda, disse que ele passa a noite toda, tudo bom? Diz que ele passa a noite toda andando de moto, pra cima e pra baixo. Você vê o barulho dentro daquela rainha Isabel, é o Gobel, andando madrugada adentro, de moto. Eu acho que ele passa, bom, eu acho que ele não deve ter sono, né? Porque aí eu peguei e vi um vídeo do seu Esqueraldo Colatino, dos irmãos lá, um que toca viola. Assando uma carne lá naquela casinha da Lagoa. Quem é que tava lá? Gobel e Muluga. Coitado do Muluga, a gente vê que tava muito cansado. Mas o Gobel tava ali, ó. Ali, em pleno vapor pra comer peixe assado. Gente, eu não sei como é que não aguenta, não sei como é que aguenta comer tanto peixe. Porque eu gosto de peixe. Mais uma vez por mês. Sabe? Há 15 dias, sei lá. Olha, às vezes foi o passo de dois, três meses sem comer peixe. E não me faz falta. Agora a pessoa comer peixe todo dia. Todo santo dia. Outra coisa que eu quero dar um recado. Ô, Gobel, eu sei que tu vai me ver. Eu sei que tu vai assistir, porque eu vou botar no título o teu nome, tá bom? Tu abre o olho com a Franciane Ferreira, rapaz. Ela tá ganhando os inscritos dela nas tuas costas, cara. Tu não tá anotando isso. Ela tá aproveitando a tua ingenuidade. Ela vai gravar vídeo lá na tua casa, cozinhando pra ti. Ou arrumando as tuas coisas, arrumando a tua mudança. Em vez dela botar no teu canal, ela tá botando no canal dela. Ela tá botando no canal dela. As visualizações, tá tudo indo pro canal dela. Eu não tô vendo mais vídeo teu, cara. Só tá participando dos vídeos dos outros. Né? É, isso aí é meio, né? Deixa eu ver. Outra coisa, gente, que me disseram. Uma tal de Rosemary Alves. É vizinha lá do Playboy. Foi lá na dona Ana, mulher de seu Edson. Pedir pra ela fazer propaganda do canal. Outra carrapato. Apareceu mais uma carrapato. É vizinha lá do Playboy. Gente do céu. Cada dia aparece mais carrapato. Ué, mais uma carrapata que tá nascendo. Deve ser aquela assim. Sabe aquele carrapato bem pequenininho, que é o macho? E aquela, aquele grandão. Essa daí é a, essa, essa vizinha ali. Como é o nome dela? É Rosineide. Rosineide. Você tá querendo ser carrapato também, minha filha. Olhe lá. Vou meter o pau em você depois, se você começar a pedir. Ah, e é isso aí. Ô, Gobel. Tu, tu abre do olho com a Franciane. Que ela tá comendo teus inscritos tudinho. Em vez dela gravar vídeo. É, é, e bota, postar no teu canal. Não, ela só tá postando no canal dela. Enquanto, quando ela começou a postar vídeo contigo. Ela tava com três mil e pouco. Ela já tá com quase sete mil. É tudo teus inscritos. Tá bom? Tu abre do olho. Eu já te avisei. Já te avisei. Daqui a pouco, tu pede teu canal e dá pra, 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 pra Franciane Ferreira. Tá? Ah, Esté. A Esté Mendes, ela me perguntou o que é pau da rabiola. Esté, é quando a gente tá muito cansada. Aqui não tem mais fôlego pra nada. Você, assim, ó. Você senta, assim, ó. Ó. Morri. É isso. É esbaforida de cansaço. Aí tu diz assim, pô, eu tô pau da rabiola. Não dou mais pra fazer nada. Aí tu toma um banho pra relaxar. Tu te deita numa cama, ó. E morre. Foi o que aconteceu comigo ontem. E deixa eu ver o que é que eu quero falar mais pra vocês. Ah, deixa eu falar. Eu não posso deixar de falar da... Da Vânia do Salgado, né? Olha só, gente, o que é que aconteceu. Ontem eu assisti num vídeo das cunhadas dela. Tavam as duas cunhadas e um cunhado. Pintando a casa lá da mãe da Vânia. E pintando, e pintando, e as mulheradas tudo lavando a casa. Mas a Vânia não podia deixar aquilo quieto. O que é que a Vânia fez? Depois que tava tudo pronto, a Vânia também apareceu gravando a mesma coisa que as cunhadas gravou. A mesma coisa. Mostrando a pintura da casa da véia, mostrando a lavagem da casa. Só que ela não fez nada. Ela não meteu a mão em nada. Ela só enxagou umas roupas lá da mãe dela, que diz que a mãe dela tem dor nos braços. Ah, e outra coisa da Vânia. Ela apareceu num vídeo e disse assim, ó gente, como é que tá? Ai gente, eu tô tão feliz. Estou esperando mais uma surpresa. Uma surpresa do meu amigo Cícero, lá de São Paulo. É, mas é uma surpresa. Eu não sei o que que é. Só tô esperando chegar, gente. Aí, né, daí a pouco apareceu. Ó gente, olha aqui a surpresa. O que que é a antena, a antena da Sky. Ganhei a antena da Sky. Ô Vânia, se tu não pagar a Sky, tu não tem programação nenhuma, minha. Ou o Cícero vai, vai tá pagando a Sky pra ti todo mês. Ah, outra coisa. Tô sabendo, dona Vânia do Salgado, que você tá pedindo, gerador, né. O Cícero vai dar, mulher. O Cícero vai dar. Ah, tu já pediu o jogo de sofá? O jogo de quarto? Os quartos pra tua filha? Daqui a pouco tu tá querendo que arrume teu carro, um carro novo, quem sabe. Cícero dá. Sabe o Cícero lá de São Paulo? Ele é tão bonzinho. Será que ele ajuda a família dele? Hein? Outra coisa, Vânia. Tu pediu licença pra fazer essa casa? Tu tem a planta? Tu tá pagando imposto? Tu paga o imposto do terreno? Olha, que quando o leão chegar por aí, é todo mundo querendo correr com medo pra se esconder. É, é isso mesmo. Vou dar em cima. Vou ver. Ah, e outra coisa que eu soube de ti, Vânia. Tu, o Bero, né? Vocês ganham o auxílio emergencial, né? E sei também que tu ganha a Bolsa Família. Mulher, onde é que tu bota tanto dinheiro? E quanto mais tu tem, mais tu quer, né? Daí, como é que é? Tu tirou a conta lá do grupo de WhatsApp? Ou ainda tá lá? Menina do céu. Quero ver quando essa mamata terminar. Qual é a teta que tu vai mamar? Qual é a teta que tu vai chupar? Gente, é isso aí. Mais tarde eu vou fazer uma ligação. Mas vou fazer uma ligação porreta. Aguardem. Gente, tem gente que me pede pra ouvir. Ouvir as pessoas falando de lá pra cá comigo. Não pode, gente. Não pode. É segredo. É segredo. Como é que eu vou falar uma coisa séria, sendo segredo, e deixar vocês ouvir? É isso aí, minha gente. Bom dia. Agora eu vou fazer o meu almoço. Vou preparar alguma coisa. Vou armar a segunda árvore, que é aqui da área, que eu gosto de fazer. Vou terminar a minha decoração. Depois eu mostro pra vocês. Não sei se hoje ou amanhã. E depois vou fazer uma filmagem também, juntamente com o jardim. O meu jardim que eu preparei, que tá muito lindo. E olhem só a minha folhagem. Olhem só. Daqui uns meses vocês vão ver. Vai tá lindo. Fui. Beijo. Um bom domingo a todos os brilhantes.